A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o vento abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Pois o meu amor é imensidão